O que ninguém sabe, ninguém estraga É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Romance proibido que ninguém pode saber Só quem tá ligado é eu e você No quarto, no sigilo, tudo pode acontecer Deixa a luz ligada pra eu te ver Pra eu te ver, pra eu te ver Pra eu te ver, pra eu te ver Um queira, um queira, um queira Um queira, um queira Um queira, um queira Não, 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 não. Não passe proibido que ninguém pode saber É o DJ Marco Código, meu linda 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 Então você está, imagina Deus me ama